Então, isso tudo também precisa ser notado para esse tipo de missa, né? Questão de cores, questão de ponte, questão de imagem que vai ter lá dentro, daquela composição. E aí, eu estava falando com a Colônia exatamente para a questão da legibilidade, que é uma deficiência que eu coloquei aqui, mas passa pelo sentido. Pessoas têm dificuldade de ter questão de contraste, principalmente. Então, as nossas imagens, elas precisam ter contraste. Não tem como fazer uma divulgação de uma santa missa, colocar santa missa em branco e o fundo ser cinza. Ah, amor de Deus! Certo? A gente precisa ter essa noção também da importância que as pessoas que estão vendo nossas imagens, não somente fotos, mas as nossas criações de divulgação, elas também precisam transmitir Jesus Cristo. Ela também precisa, ela é estática, mas ela precisa conter aquilo tudo que a gente falou aqui. Então, as pessoas que estão no backstage, por trás, também precisam ter essa noção, certo? Beleza? Vamos lá para o próximo. Aqui é só um gráfico, né? Tempo litúrgico, a gente já comentou da importância, mas é bom sempre relembrar, sempre estudar isso, para a gente ter noção, principalmente design. As cores litúrgicas é extremamente importante. nas listas da quaresma você não vai colocar, sei lá, um aviso ou um letreiro lá, sei lá, laranja, piscando. Então, a questão do profissionalismo, da ética, da comunicação também visual, ok? E aí a gente chega no que todo mundo espera, né? Funções, serviços de operação na Santa Missa. Aqui nós também temos uma da Missa do Multicom, também foi tirada maravilhosa. sempre passam registros, assim, tipo, tentem registrar vocês servindo, né? Os seus agentes servindo é um registro muito importante para as passpontas. Vamos lá. Aqui eu fiz baseado de uma forma geral. Pode ser que na sua paróquia, na sua passpão, não tenha todas as funções, pode até mais, certo? Mas eu fiz um puxadinho, assim, um resumo, certo? Numa Santa Missa, o que é, se necessário, tá? O coordenador de equipe, que não necessariamente precisa ser o coordenador da PASCOM, certo? Mas, na maioria dos casos, é o coordenador da Pastoral, tá? Qual é a função dele na Santa Missa, na transmissão da Santa Missa? Primeira coisa, começa antes, na reunião da Pastoral, organizar o calendário, quem vai servir, né? Na reunião, distribuir as funções, né? Claro, acontece às vezes, tem uma missa de última hora, tem que servir, não dá tempo. Acontece. Com a verdade, a gente vai colocar uma cabeça e uma cabeça, né? Mas, de forma geral, a gente precisa se preparar. A gente tem que evitar o máximo possível de imprevistos, né? A PASCOM precisa fazer isso, né? Então, o coordenador de equipe, ele tem que estar atento a todo o serviço, a todo o ornamento dele. Desde o começo, se ele puder chegar a 6 horas, a missa é 7, ele puder chegar a 6 horas, melhor ainda. Acompanhar todo o processo, acompanhar todos os agentes, né? Falar com o PASCOM que vai ter a transmissão, falar com o comentarista, saber que as pessoas que estão em casa também estão participando daquela Santa Missa. Então, o comentarista também se dirige. Normalmente, o animador fala, sejam todos bem-vindos à Santa Missa, vocês também estão em casa, se acompanhando pela rede de transmissão da pastoral da comunicação, sintam-se bem-vindos também. Então, o trabalho da PASCOM, no caso do coordenador, gerir toda essa parte, né? Vamos lá. O técnico de transmissão, que aí pode ser vez de corte, vez de áudio, enfim, nesse sentido, né? A responsabilidade dele é imprescindível, né? Ou técnica, né? O poder técnico de transmissão, português, de forma geral, mas a técnica também é da mesa de corte. É um trabalho imprescindível e, para isso, existe um apoio de transmissão, certo? Para a interatividade. Uma Santa Missa, ela não exige tanto interatividade, porque a própria Santa Missa tem a... Já é interação com a pessoa que a gente está assistindo. A gente não precisa de comentários aleatórios. Já é um comentarista na Santa Missa, para aqueles que na parola existem, né? O que a gente pode fazer, uma tiquinha, antes de começar a transmissão, às vezes fica lá, logo da paróquia, logo da PASCOM, passando aí rapidinho, você começa a Santa Missa de fato. Você pode dar um boa noite, seja um bom dia de vinho, vamos compartilhar, né? Siga as nossas redes sociais, pronto. A PASCOM não precisa fazer mais nada, a não ser que alguém percute na transmissão, na questão de interatividade. Então, por isso que é importante ter uma pessoa acompanhando. Também, para quê? Saber se a imagem está ok, se as transições estão sendo, está acontecendo tudo certinho. Porque, às vezes, na mesa de corte, acontece se a transição foi perfeita, mas na transmissão, no final, Jesus, né? Na causa. Então, é importante que uma pessoa pode ser também o próprio coordenador de equipe, que pode ficar nesse apoio de transmissão, né? E da interatividade também. A ideia é que existe um pra cá. Mas, até na minha realidade, Mara 4, às vezes servem só três pessoas. Aqui a gente tem mais três funções, né? Então, a gente acumula, mas programando antes, né? Lá, todo mundo faz tudo. Não é que é isso? A gente aprende, né? É. E aí, exatamente para que a gente possa ter essa diversidade. O operador de câmera, a função dele é o quê? Fazer com que as pessoas que estejam em casa, no trabalho, seja onde for assistindo, acompanhando a Santa Missa, possam se sentir dentro da Santa Missa. Não necessariamente você precisa, o operador de câmera, deixar para frente o tempo inteiro, parar da câmera. Não. É certo se for uma câmera instalada, que for fixa, alguma coisa do jeito, né? Mas, a gente precisa... A missa, ela possui movimento. Ela possui fluidez. Quem está na câmera, também precisa acompanhar isso, precisa entender como é que funciona a Santa Missa. No momento de louvor, vamos usar o Glória, né? Que o Igor nos ensinou. Geralmente, é um dos momentos de maior participação da círula, a soma dos cânticos, né? O Osama. Então, é muito importante também, se tiver a possibilidade, de você conseguir mostrar isso na câmera também. Interessante mais ainda, se tiver uma câmera, uma segunda auxiliar, pode ser um telefone também, um técnico de transmissão de IP, que vocês têm no YouTube, tem, não sei o que faz. Mas, pegando toda a círula aí, para que a pessoa também veja que não é, digamos assim, que não é uma coisinha pequenininha, né? Que a missa tem proporções, certo? E aí, também, entra um cuidado para o operador de câmera. Você não está numa TV, né? Você não tem artistas ali, para ficar filmando direto, né? Se tem uma pessoa dando tchau, alguma coisa, filme menos ela possível. Quanto menos a câmera passar por ela, melhor. Certo? Então, estudem, né? Nas paróquias de vocês, quais são os melhores momentos de filmar a Assembleia, né? Converse com o padre de vocês também. O padre também, ele está ali para dar instruções para vocês, sobre o que filmar, quando filmar, ou como ele gosta também de ser filmado, porque a gente está falando dele, né? Então, avisar que, por exemplo, na hora da elevação, a gente coloca... Tem paróquias que focam só a hoste, tem outros que colocam a outra vez. Então, conversar com o padre também, essa questão de como está sendo transmitida. É muito importante essa união de informação, né? E os fotógrafos, na nossa, nem sempre tem fotógrafo, né? Só mais quando é um evento, uma solenidade, que a gente coloca o fotógrafo. Então, aqueles que têm... A Santamícia não precisa ter 200 fotos. Ela tem momentos importantes, cruciais, para serem transmitidos. Então, os fotógrafos, vocês não precisam tirar 300 fotos, ficar assim, clicando, clique rápido assim, vai deixar tirando... Não, é mais trabalho para você e também, se for um editor depois, foi um tabletor, né? Vixi. Aí você tem que sair muito trabalho. Custo e benefício. Peguem os momentos principais. Ação de entrada, o progir da palavra, na hora que o padre fizer a elevação da palavra, dar uma domenia no momento que ele estiver um pouco mais relaxado, você pode tirar uma foto. Questão do flash também, uma ademba. Importante pegar os detalhes. As detalhes são as pessoas que estão participando. Vai, exatamente. Por exemplo, no momento de oração, assim, uma madeira também, por mais que as pessoas estejam ali na satanícia, sabendo que tinha uma pascó, a questão do uso da imagem também, não chega em cima da pessoa e a vista. Dá fofo nela, né? Está rezando, vinde que é o momento das festas. Palavra, faz o que acontece ali. Sou fotógrafo, né? Saiu só o olho dele, viu? Mas quero captar o momento que ele está de olho fechado. Tem formas de fazer isso, edição de ponte, não pode maior, fazer um reporte. Vocês lembram sobre a questão de movimentos que não sejam percebidos, o mínimo possível, o silêncio. a gente não pode, de forma nenhuma, interromper a satanícia e a vivência da satanícia de outra pessoa. De jeito nenhum. Então, a questão do fotógrafo, porque eu sei que, às vezes, é difícil, né? Mas ele tem que ser aquela pessoa ninja. Ele tem que estar ali, mas ninguém vê ele. Então, tem uma coisa que me incomoda muito quando eu vou cantando paróquia, às vezes, que é a questão do flash. porque o cara é sério, aquilo incomoda pra caramba no momento da mista. Pronto. Como é seu nome? Anderson. Anderson. Anderson, Anderson, o que eu ia falar, mas que é de extrema importância. O flash, ele serve pra captar uma imagem estática de um homem, de um desencobimento. De forma geral, é isso. Certo? Toda, eu acredito que todas as capelas aqui, a maioria, todas as igrejas de matriz, tem uma iluminação excelente. Assim. É em todos, menos. Excelente que eu digo, gente, que dá pra ver o palco. que dá pra ver o palco. É sério. Pelo menos. Eita. De toda forma, vamos lá, gente, falta um miniatinho, da gente pode falar. De toda forma, o flash, ele chama a atenção. Porque tem a zoada. Primeira coisa. Não tem que tirar o flash. Validar as perguntas. Então, assim, o flash deixa pra aquele momento, assim, que não tem como não tirar a foto do flash. Certo? se possível, tira, depois faz tratamento na foto, com o brilho, porco, saturado, e dá o jeito. Porque o flash tira a atenção do padre, principalmente. Ele tá avisado? Tá. Mas chama a atenção. O padre vai olhar. Certo? Simplesmente, se você tira todas as fotos do flash. Tira a atenção do padre, da liturgia, principalmente da simbólica. Certo? Então, o flash deixa somente pra aquela extrema necessidade. Lá, o recomendado é que não usem flash. Certo? Porque os momentos são necessários que a gente já tem o momento de tirar a porta e eles não precisam porque tá bem iluminado, e a gente tem essa questão. E um problema, um problema que a gente enfrenta muito é o seguinte, batizado e matrimônio comunitário. Que a gente tem que orientar os fotógrafos profissionais à sua distância, porque eles, na verdade, estão profissionalmente ali pra resistir. Eles não querem saber se passa na frente do padre, se passa no cima do altar. Eles estão pra fazer. E a gente que tá participando, que na hora passa, quando nós participamos da celebração, a gente procura orientá-los. Não é o problema? Agora é interessante o que é o padre. Exato. O que é o que é que ele gosta de forma geral? Exatamente. De forma geral, é a conversa com o padre. Eu vou citar o nosso exemplo lá, que é a minha realidade, que eu acho que se aplica na maioria, mas pode se aplicar também. Conversa com o padre, por exemplo, na Crisma, são quase 200 pessoas para ser registrada a foto. E tem vários momentos, tem o Santuário, que é o Crisma em si, tem a aula da comunhão, de falar com a batidinha. Então, são vários momentos que formam aquela fila, formam aquele corredor, aquele monitorado, a gente, a família quer tirar a foto mais. O que a gente fez? Primeira coisa, na nossa Assembleia Paroquial, a gente levou um guia de como tirar a foto na Santa Missa. E se não usassem os articuladores, levarem para as suas comunidades, um guiazinho de como tirar foto. Você não precisa ficar com a mão direta assim, tirando foto, nada. São momentos, a gente levou isso. Outra coisa, a gente conversou com o padre sobre a questão de como seria o serviço da Pascão nesse dia, da transmissão em fotos. Aí ele falou que a Pascão poderia se infiltrar no meio do cordão, separação, que a gente poderia transitar só a Pascão. Então, a gente fez um crachazinho para a Pascão. E aí a gente conversou com o soltório, ele falou, padre, tem os soltórios também que querem tirar, como é que ele faz? Ele falou assim, mão subindo no altar não tem problema. Então, a gente conversou com os cadernistas e ajeitou um espacinho para o soltório, que tinha uma filhinha de fotógrafos lá. Eles não avançaram, não se meteram, não fizeram as solturas maravilhosas. Então, tudo é questão de preparação. O que acontece na nossa Pascão é que a gente quer fazer tudo de província em cima da hora. Não dá certo. Gera confusão, gera intriga, gera intriga e não dá certo. Então, tudo é questão de conversa e preparação antes. E a gente vem para os eventos, né? Aqui é um vídeo público do YouTube, tá?